E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! Caio Fernando, hey, alguma vez já apareceu algum cara com muito dinheiro, querendo cantar rap, mas sem talento nenhum, e oferecer dinheiro pra você escrever música pra ele e dizer que ele escrevia? Rapaz, eita produção! Cara, uma vez apareceu um cara. Vários caras. Só que no meio de um desses caras tinha um cara, mano, e o cara era bom, mano. O cara, velho, mandava ver. Eu fiz produção e escrevi pra ele, saca? E ele pagou, mano, tudinho, sacou? E o cara canta, mano, saca, velho? O cara, ele não é compositor, tá ligado? Ele é intérprete, mano. O cara manda muito, mano. E já apareceu outros também que, infelizmente, né, tinha grana, né, mano, mas faltava talento, né? E em alguns momentos a grana, ela preenche o espaço que o talento deixa a desejar, né, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.